Música Minha proposta de dois anos consecutivos. Nosso começo ano passado. Minha tinta proposta que a ano que está metendo um sucesso. Mirando Ivan Dogue está no Líbano de Lula. Nosso acolhimento mais grande, mais atualmente. Nosso começo com a obra teatral. E atualmente nosso primeiro vai indo com o típico colégio Carrobar. Quando eu soube, eu vou fazer uma grande coisa no 3. Dia ano um dia foi 5 ou 5 no meio e eu usava também. Então agora eu vou fazer uma opinião sobre uma coisa e fazer isso com os meus colegas no 3. E então eu vou fazer uma opinião. Na minha hora eu vou fazer uma exposição em 2. Mas eu vou fazer uma exposição para uma história. E isso deve ser uma coisa muito agradável. Eu quero agradecer uma entrance, especialmente as meus colegas no 3. Eu gostei do meu dia com a Rochelle Cloutmans e a Cátia Garcia com o ajudamento, mas eu gostei da Ferdinand Franca, pela sua obra, que eu dirigi. Outro que eu canto é o Kevin Gump, que está aqui com o seu baile, e também na turma maior que está presente, e também é o típico colegio Arubano, típico Pegasai, com os seres a noite que estão, sumamente contento com isso aí. E legal! E legal!